Muito bem galera, nós estamos aqui atravessando a rua Glerargata É o nome da rua que nós estamos atravessando Terminando a filmagem Aqui um viking dando um oi pra gente Ali o Hoff Lá na frente O Esplêndida Acima dele um pouquinho de neve Que eu vou dar o zoom agora aí É o que sobrou do inverno E termina a gravação, termina a bateria Termina o nosso passeio, termina tudo Mais um tempo Coincidentemente acaba a bateria da câmera, acaba o nosso passeio Chegou a nossa hora de entrar no navio Mas também já acabou o passeio E vou terminar a filmagem com a imagem De Acureiri E as últimas palavras dessa cidade Que tanto eu quanto o Juliano Se despedem Diga aí as suas últimas palavras acabando um minuto de bateria E terminando Nosso passeio na cidade O café é um ventinho gelado Bora trabalhar um pouquinho agora E também a vida de Club Member não é pra diversão não Valeu Então é isso aí Acabou Vamos agora pra próxima cidade islandesa Fui Tchau 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 Tchau